Música E aí galerinha do Youtube, tudo certo? Aqui quem fala é o Trifid e hoje estamos de volta com mais um vídeo E dessa vez estamos aqui com o jogo Terra Online E bem, o que é o Terra Online? É um MMORPG coreano e com gráficos que tipo, questionam O que que questiona? Questionam a nossa realidade, não mentira, não é tão bom assim, mas é muito perfeito o gráfico E eu quero trazer pra vocês as classes, as raças do jogo e perguntar se vocês querem que eu faça vídeos de PVP dele Vídeos de boss, boss fight, esses negócios Bem, mas vamos lá, vamos às apresentações Vocês vão, eu vou passar o trailer agora e quando acabar o trailer eu volto Música A resposta que nós agora procuramos não pode ser encontradas em livros As nossas jornadas individuales devem ser ligadas com a batalha do nosso mundo A jornada vai começar no Isle of Dawn, uma nova adição misteriosa para nossas mapas Música Long ago, quando os titãs, Arun e Shara fell asleep, eles pensaram nosso mundo em existência A world where races have finally come together as one To forge a new alliance of equals To turn back the coming tide of destruction And stand against enemies who would turn their dream into a nightmare When the island first arose, we arrived as explorers to discover and to understand We discovered only death Now, the best and brightest are arriving on the island of dawn And your journey has led you here to help us make our stand Our enemies thrive on brutality They will never stop But here, on the island of dawn We will rise again And turn the darkness back into light Música E as raças são humanos, como todo RPG normal, todo RPG tem a classe human Que ele pode ser homem ou mulher, tem masculino e feminino Tem a classe castane, que seria tipo um elfo demoníaco, digamos assim Tem o homem e a mulher também Temos o Aman, que seria o demônio mesmo Não dá pra ser girato, não mostrava ele certinho Tem homem e mulher também Temos o Popori, que seria um bichinho muito engraçadinho Gordinho, tipo imagina um animal que vive na taberna É, mais ou menos esses bichinhos Sei lá, olho pra isso e penso numa taberna Temos a Elin, que é uma personagem estilo Lolita É, tá Tipo, ela é a fêmea dos Poporis, mas ok O Baraka, que seria um ser lendário que passou no trailer Ah lá, ó Esses são os seres iluminados pelos deuses Ah, e temos o Hyrule Elf, que tem a versão feminina E a versão feminina Bem, isso aí representa muitas bandas coloridas por aí Mas enfim, eu gosto muito de jogar de humano Porque eu me represento aqui em jogos, tá, ok Ah, mas ok Vamos lá, eu vou de humano mesmo Que eu acho mais fácil pra demonstrar as classes Bom, de humano Todas as raças têm as mesmas classes Mas vamos ver o que eu falei, os de humano, tá Temos o Berserk, que seria os caras com machadão Eles têm um ataque muito rápido Tira muito, muito, muito dano E usa armadura pesada Essas estrelinhas aí que eu tô circulando com o mouse É a dificuldade pra jogar com essa classe São três e não é tão difícil, mas Você tem os seus probleminhas às vezes Temos o Lancer Que ele é tipo um Tanker Que um Tanker bate muito e usa armadura pesada Eu curti muito essa classe Temos o Slayer Que ele tem um dano muito forte E usa armadura Mais ou menos, né Nem aquela armadura pesada de Tank Mas também aquela armadura leve de mago Temos o Wire Que, se eu não me engano, é a classe mais difícil pra ser jogada Ele usa duas espadas E vai com uma armadura também Não tão pesada, mas também não tão leve Temos o Sorcerer Que seria o... O cara que vai tacar aquelas... Aquelas magias épicas Que você vai ficar... Poxa, velho Ó o... Merlin Não Tá Ele, se eu não me engano, é uma das classes mais fáceis Por causa do alto dano, se eu não me engano, tá Ele usa armadura leve Que são tipo roupas e arma... E... Ataques de longa distância Temos o Archer Que também usa uma armadura não tão leve Mas também não tão pesada Ahn... Ataques de longe E tal O Priest Que seria o... Healer Ele vai curar Vai ser o... A salvação dos Tankers E o Mystic Que seria... Além dele curar Ele vai bufar Os membros da party Bem Eu vou jogar de Wire Porque é minha classe favorita Ahn... E vamos lá Eu sempre gosto do mais difícil É... É chato E tem muitas customizações Você pode ter muitos tipos de rosto diferentes Olha o Wolverine aqui Legal Você pode ter muitos tipos de rosto diferentes Como vocês podem ver Ahn... Eu vou jogar com esse cara Porque eu gostei do cara barbado Ou com esse Não Eu vou jogar com o cara barbado mesmo O British Ou não Hum... Tá, não sei Eu vou... Eu vou com esse Ahn... Features Você pode tipo Customizar o estilo Do cabelo Aqui no caso Gostei desse estilo Ahn... Você pode mudar a cor do cabelo também Que... Que que é isso Ah é Só a luminosidade Então tá Ahn... Deixar um cabelo Assim Tá da hora Tá da hora Gostei O rosto Você pode colocar Você pode mudar O tipo de rosto dele Gostei desse Vou deixar assim Ahn... Pera aí Tô com gripe ainda Você vai mudar O tipo De boca Olhos Os negócios Tudo Eu vou deixar o que tava Ahn... Os detalhes Tipo A estrutura do Do crânio Os olhos O nariz Boca Tudo Tudo O outfit Tira o zoom Que vai ser a roupa Que o personagem vai usar Tem vários tipos Aqui pra sua escolha Eu vou curtir Essa Tem... Uh, tem novas Eu já fiz um outro vídeo Pro meu canal Mas era Estranho Isso aqui não tinha Curti muito essa Ahn... Vamos ver todas Que agora eu tô me interessado Pelas novas roupas E... Bem, eu curti essa Eu vou deixar essa E você pode costumizar Até a voz dele Presta atenção Ahn... 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 E... Basicamente é isso Ahn... Deixa eu colocar aqui Detriffid Ok Já tá em uso Quer ver? Já tá em uso Sabia? Ahn... Bem Ahn... Cronion Sei lá Foi o melhor Minha cabeça E... É isso galera Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Seu favorito Se não se inscreve no canal Clique em inscrever-se Mande vídeo Para seus amigos E peço que vocês mandarem Para os amigos dele E assim por diante Peço que vocês querem ver Boss Fight O PVP do jogo Que eu vou explicar Um sistema de quest Derivado desse jogo E... Acho que é só Trisfid E até a próxima galera Fui!